E aí Sociedade Esportiva, vamos lá para mais um vídeo, falar aí do nosso verdão, falar aí desse jogo do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo aí contra a Chapecoense nesse sábado, falar também do Luiz Adriano, parece que ele tomou um esporro aí da diretoria, vamos ver aí se ele dá uma melhorada né, depois dessa. Mas antes gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito, para dar aquela força para o canal do Porcão aqui, então aperta aí o botão de se inscrever, deixa o like no vídeo, ajuda aí o canal do Porcão aos pouquinhos e crescendo aí. Palmeiras volta a campo aí contra a Chapecoense, nesse sábado às 5 horas da tarde, é a Chapecoense que é lanterna né, Chapecoense que veio ganhar o primeiro jogo do campeonato agora, na última rodada que teve, e ganhou do Bragantino, na casa do Bragantino, então que hora né, para ele se recuperar, entre aspas né, se recuperaram aí antes de pegar a gente. E o Palmeiras que tá vindo aí de uma derrota que não desceu ainda, contra praticamente o time reserva do Flamengo em casa, Palmeiras desde 2019 não ganha do Flamengo nem a pau, então eu tô aí com o pé atrás com esse jogo, porque a gente conhece o Palmeiras, a gente sabe aí das parmeradas né, as famosas parmeradas, mas lógico que é obrigação o Palmeiras ganhar da Chapecoense, não importa se o jogo é na casa deles, podia ser até na lua, Palmeiras obrigado a ganhar esse jogo, mas duvido se tem algum palmeirense que crava né, uma vitória aí, então é complicado, estamos aí com o pé atrás, mas espero que o Palmeiras se recupere na competição, e ganhe o jogo, independentemente de jogar bem ou jogar mal, tem que ganhar esse jogo, tem que voltar pra casa aí com os três pontos. E uma das novidades que pode acontecer nesse jogo, é a estreia do Jorge né, Jorge ele, talvez ele pode entrar nesse jogo, e fazer a sua estreia, e desfalque, parece que o Danilo é um desfalque quase certo, porque ele se machucou aí no jogo contra o Flamengo, então ainda está fazendo tratamento, muito difícil ele jogar esse jogo. E eu acho que o Palmeiras ele vai com força máxima pra esse jogo, força máxima o que tem disponível né, pra esse jogo e se der aos poucos o Abel Ferreira deve ir poupando né, lembrando que na terça-feira é um jogo importantíssimo, contra o Atlético Mineiro na Libertadores, então eu acho que o Abel Ferreira não vai colocar time misto, nada, porque já tiveram tanto tempo pra descansar, então tá na hora aí dos caras começarem a jogar bola. Então pode ser que comece aí com o time mais forte disponível, e aos poucos aí o Abel vai mexendo né, tomara que a gente já faça um resultado bom aí, logo no começo do jogo, pra poupar com mais tranquilidade. E vamos falar aí do Luiz Adriano, apareceu a notícia aí que ele tomou uma bronca da diretoria, e merecidamente, e pra mim com muito tempo de atraso. O Luiz Adriano é um cara que tem futebol, tem qualidade, ele ganha bem pra caramba né, eu fico me perguntando, o que que falta pra esses caras? Boa estrutura, bom salário, e o cara relaxa, como assim meu? Nem a diretoria vem dar bronca agora, já era pra ter dado um esporro nele faz tempo né, pelo que a gente sabe o salário sempre esteve em dia, então não dá pra entender esses caras desanimar né, e uma posição que a gente tá sentindo falta pra caramba, pô o cara conseguir ser reserva do Deverson em algum momento, é brincadeira, o Luiz Adriano tem qualidade, ele ajudou a gente pra caramba o ano passado, e não pode relaxar. Então aí com atraso, mas vamos ver aí se vai surtir algum efeito, tomara que sim, porque pelo jeito não vai vir nenhuma constatação esse ano, então a gente tem que ir com o Luiz Adriano mesmo, pras competições, porque é o melhor que a gente tem. Então tomara que ele tome vergonha na cara, e comece a jogar o que sabe né, comece a honrar o salário que ganha, o bom salário que ele ganha, e a estrutura que o Palmeiras oferece pra ele. E é isso aí pessoal, nesse vídeo é só, peço mais uma vez aí pra você que ainda não é inscrito, pra dar aquela força pra gente, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, lembrando aí da Futebol Team, parceira aqui do canal, o link tá na descrição, entra lá e começa a jogar, abraços e até o próximo vídeo, falou! Tchau!